Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Mitologia Nórdica e Histórias do Norte. Por isso... Senta que lá vem a história. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre algumas das criaturas fantásticas, as criaturas mágicas que são encontradas na mitologia nórdica, na cultura nórdica. Vamos começar com os gigantes. Os povos nórdicos acreditavam que os gigantes foram as primeiras criaturas que surgiram nos áisperes primordiais e que preencheram o vasto abismo de Gnum Gagá. Desde o começo dos tempos, os gigantes foram rivais e oponentes dos deuses, representando a oposição da bondade e beleza divina com a sua maldade, grosseria e feiura. Enquanto os gigantes são feios e cruéis, as gigantas são belas e dotadas de muita força física. Nott é a giganta que rege a noite, a mãe de Dargir, dia, alde a riqueza e ordem a terra. Skard personifica a natureza guerreira e erótica das gigantas. Ela se deslocou para Asgard, querendo vingar a morte do pai, mas acabou se tornando a luminosa noiva dos deuses, quando ela se casou com Njord e depois com Urna. E se vocês quiserem saber um pouco sobre Skard, vou deixar no card e na descrição o link que eu falo sobre o deus Njord. E lá eu conto como ele se casou com a deusa Skard e como ela acabou se tornando, mesmo sendo uma giganta, ela acabou ganhando o status de deusa do inverno na cultura nórdica. É importante também lembrar que, apesar dos eternos combates travados entre gigantes e deuses, alguns dos deuses mais famosos, como a própria Trindade, Odin, Vili e Vey, são filhos da giganta Bessla e do deus Bor. Tyr, por exemplo, é neto de uma giganta e enteado de um gigante, enquanto Heimdall é filho das donzelas das ondas e neto da giganta Ran. Odin também manteve inúmeros relacionamentos amorosos com as gigantas como Hind, Skard, Yord e Gunlord, gerando vários filhos. Frey ficou deslumbrado com a beleza da giganta Gird e fez o possível para conquistá-la, enquanto os deuses Njord e Baldr se casaram também com gigantas. As gigantas são descritas como mulheres lindas, poderosas, corajosas, detentoras de poderes mágicos e muita sabedoria. Elas são cobiçadas pelos deuses que as admiram e desejam pelo seu poder de sedução, pela sua sabedoria dos seus conselhos e pelos seus dons proféticos e mágicos. Mesmo após a cristianização, o culto delas continuou em certos lugares. O mais ferrinho adversário dos gigantes foi Thor, que os massacrava com seu martelo mágico. Porém, com as gigantas ele mantinha uma relação um pouco ambígua, hora de raiva e vingança e hora de paixão. Existem várias histórias que descrevem as aventuras e os contratempos de Thor com os gigantes. Em um deles, Thor matou a giganta Gialp, atirando uma pedra nas suas partes íntimas, quando descobriu que ela estava tentando impedi-lo de encontrar seu pai, ao provocar, sim, a enchente do rio com seu fluxo menstrual. É meio nojento, mas é cultura norte. É deuses gigantes. Em seguida, Thor esmagou Grape, a irmã dela, quebrando-lhe a coluna com seu bastão mágico. O termo genérico gigantes designa três categorias de seres. Primeiro são os Rizar, que são os verdadeiros gigantes das lendas e histórias, apresentados como seres de grandes proporções que simbolizam os habitantes pré-históricos do norte europeu. Sua aparência é austera, mas agradável, e a sua natureza benévola, podendo auxiliar os seres humanos, às vezes se casando com eles e gerando filhos. A segunda categoria é o Thursar, que representam as forças brutas e inconscientes que visam neutralizar as forças conscientes, sendo, portanto, antagônicas aos deuses e aos seres humanos. Sua hostilidade devia-se à sua essência de entrópia e estagnação, pois eram intrinsecamente maus, apenas arquetipos das forças cósmicas e naturais e dos seus efeitos destrutivos. São mais velhos do que os deuses, que por isso podem lhe transmitir sabedoria, que, no entanto, tinha de ser despertada por uma força consciente. De natureza diversificada, eles aparecem como gigantes de gelo que habitam em Otunheim, na região gelada do cosmos. Como gigantes do fogo, dirigidos por Surtr e morando em Muspelheim e nos vulcões, ou como habitantes de lugares áridos e íngremes e dos desertos da Terra. A terceira e última categoria é os Etins, ou Jotnar. São seres primevos de grande sabedoria e idade avançada. No conflito entre as forças conscientes e inconscientes do mundo, eles possuem uma natureza neutra, podendo se aliar com qualquer uma das forças. Podem ter dimensões variadas, enormes ou pequenas, e são notáveis pelo apetite descomunal e sua força física. Alguns se tornaram aliados dos deuses que escolhiam as gigantas, muito belas e poderosas, como esposas ou amantes. Outros se juntam aos Tursar e são combatidos pelos deuses, principalmente por Thor, o arqui-inimigo dos gigantes. Ligado ao mundo dos mortos, são considerados devoradores e cadáveres. E supunha-se que moram nas câmaras subterrâneas. Os gigantes personificam o gelo, a neve, o frio, as pedras e o fogo subterrâneo. E são considerados descendentes diretos de Ymir, que teria tido três filhos, Helor, o mar, Kari, ar e Loki, o fogo. E essa trindade primeva teve como descendentes os gigantes do mar Mimir, Gimir e Grendel. Os gigantes das tempestades, Thiasi, Thrym e Bely. E também os gigantes do fogo e da morte, como Surtr, o lobo Fenrir e a deusa Hel. Como todas as dinastias reais se consideravam descendentes de seres míticos, os Merovígios afirmavam que seu ancestral era um gigante do mar, que se ergueu das ondas assumindo a forma de um tolo. Ao encontrar a rainha caminhando na praia, fez amor com ela e gerou Meróvios, o fundador da primeira dinastia dos deuses francos. Lendas alemãs contam que na terra os gigantes habitam sua fortaleza em Utgard, muito antes dos seres humanos, ao quais deram a contragosto permissão de morar. Muito relutantes, eles se retiraram depois para locais ermos e distantes da terra para criarem suas famílias em completo isolamento. Conta-se também que uma vez a filha de um gigante passeando longe de casa achou um estranho brinquedo vivo e recolheu no seu avental e levou para sua família. Seu pai pediu-lhe para devolver imediatamente o camponês, seu arado e o cavalo para o local de onde ela os havia retirado. Ele explicou que aquelas criaturas que ela vira como brinquedos iriam, com o passar do tempo, afugentar todos os gigantes, tornando-se donos da própria terra. E isso, lógico, ele estava falando dos humanos que tentam dominar tudo e destruir tudo. Nos mitos germânicos, conta-se que as ondulações da superfície da terra tinham sido criadas pelas pegadas dos gigantes, enquanto a terra estava recém-criada e maleável. Os rios teriam aparecido das lágrimas das gigantas, ao ver as maldades e violências feitas pelos gigantes e até pelos próprios seres humanos, que não respeitavam e ainda não respeitavam as forças e os locais sagrados da natureza. Um tipo diferente de gigantes malévolos ou de aparência desagradável são os trolls, que moram nas frestas e lugares escuros da terra, de onde saem para roubar mulheres ou crianças. Os trolls são um pouco maiores ou menores que os seres humanos, possuem feições agradáveis ou ferozes e temem a luz solar que os petrificam, como os anões. Alguns gigantes que são conhecidos e mencionados nas histórias, Aurrboda, mãe de Gurd, a linda giganta cobiçada por Frey. Temos também Belgrimir, neto de Ymir, filho de Thurgelmir, junto com Bessla, ele gerou todas as raças de gigantes, por serem os únicos sobreviventes ao dilúvio causado pelo sangue de Ymir. Também tem Bessla, que é a giganta ancestral do gelo, descendente de Ymir, mulher de Bor, e com ele gerou os filhos Odin, Vili e Vem, que é a trindade divina. Bili é pai de Hind, temos também Bor, filho de Buri, marido de Bessla e pai da trindade Odin, Vili e Vem. Também temos Buri, ser sobrenatural ancestral dos deuses, pai de Bor, que apareceu do gelo pelas lambidas da vaca primordial Aurrungla. Outro é Farboldi, o cruel, gigante do fogo, pai de Loki e marido de Laufey. Também temos Fenya e Nenya, que representavam o poder destruidor da água salgada e faziam parte das donzelas das rondas. Outro também é Gur, filha de Aurrboda, forçada a se casar com o deus Frey, adquirindo assim o status de deusa. Outro é Geyrod, que é inimigo mortal de Thor. Também temos Gyalp e Gryp, filhas de Geyros, que foram mortas por Thor por tentá-lo impedir de chegar até seu pai. Também existem as gigantas da floresta de ferro, progenitora dos lobos Skol e Hath, que perseguem as carruagens do sol e da lua. Outro é Gryd, amantes de Odin, com ele gerou Vidar, que sobreviveu ao Ragnarob. Ele deu a Thor seu cinto mágico e suas luvas de ferro para vencer Geyrod. Outro é Groa, esposa de Aurvandil, regente dos Pântanos, curadora e maga, padroeira dos xamãs e curandeiros. Outro também é Gumod, filha de Satan, guardiã do Elixir da Sabedoria, que foi seduzida por Odin e cedeu-lhe o Elixir após três noites de amor. E eu vou deixar no card e na descrição o link para vocês saberem um pouco mais sobre essa história da Gumod e Odin, que é a história sobre o hidromel da poesia, que vale a pena dar uma olhada. Também temos Geymer, pai de Gerda. Também existem Hel ou Hela, filha de Angriboda e Loki, que recebeu de Odin o controle do mundo subterrâneo e do reino dos mortos, tendo sido transformada em deusa. Continuando, temos Hindla, famosa feiticeira, conhecida por sua sabedoria e poder profético. Ela aparece vestida com peles, segurando um bastão e cavalgando um lobo. Outro também é Rungnir, adversário de Thor e o mais forte dos gigantes. O próximo é Himmer, o escuro, seu enorme caldeirão serviu para preparar o hidromel, tendo sido roubado por Thor. Outro é Hiroki, conhecido pela extraordinária força física, regente das tempestades de inverno, e foi a única que conseguiu mover o barco funerário encarado de Baldr. Sua figura aparece em uma pedra memorial de Hiddleston, na Suécia, e acredita-se que fosse invocada nos rituais funeros. Outro é Yarnsaksa, conhecida como Alfange de Ferro, amante de Thor e mãe de seu filho Magni. A próxima é Iordi, amante de Odin, mãe de Thor, filha de Noth, e era uma das manifestações da mãe Terra. Também temos Laufey, gigante do fogo e mãe de Loki. Outro é Ren, que controla a força vital das criaturas do mar e da terra, por representar a energia da água com poder vitalizador ou destruidor. O oceano, onde fica seu palácio, cerca Midgard. Outro também é Saga, gigante elevada à condição de deusa da sabedoria e auxiliar de Friggan. Na lista também temos Stade, filha de Thiazi, que quis vingar a morte do pai causada por Thor, porém acabou casando com o deus Mjord, depois com o deus Ur, tornando-se assim uma deusa. Outro também é Surt, o adversário dos deuses do Ragnarok, responsável pela destruição dos nove mundos. Ele é o gigante do fogo subterrâneo e da lava incandescente e senhor de Muspelheim. Ele possui uma espada flamejante com a qual ele irá incendiar os nove mundos. Se vocês querem saber como isso acontece, ou como já aconteceu, eu vou deixar no card e na descrição o vídeo do link que eu falo sobre o Ragnarok. Seguindo nossa lista temos Simmara, esposa de Surt, Emíria, regente das cinzas, e ela também possui uma espada flamejante com a qual ela irá matar os pássaros que avisam os deuses sobre o início do Ragnarok. Seguindo temos Tok, giganta de gelo, uma das transformações de Loki. Também temos Thiazi, pai de Skadi, morto pelos deuses. Assim como Thrym, que é o gigante que tentou roubar o martelo mágico de Thor. E por último temos Uttar-Loki, que ele é o rei dos gigantes do reino Uttgar. E chegamos ao final do vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Isso foi um pouco dos gigantes na cultura nórdica, na cultura europeia. Sendo assim, não percam o próximo vídeo, tá? Porque eu vou estar falando sobre os elfos e como eles são retratados na cultura nórdica. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esquece três coisas. Uma, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Segunda, eu sei que muitos assistem os meus vídeos, não são inscritos. Por isso, clica no botãozinho de inscrever-se para fazer parte do canal e ajudar esse canal a crescer e espalhar a cultura nórdica, essa cultura tão rica que eu sempre digo, para outras pessoas, para mais pessoas. E terceiro e último, marque aquele sininho que tem do lado do inscrever-se, para que vocês possam receber notificações, para que assim o YouTube mande notificações dos vídeos que saírem no canal, para que vocês não percam nenhum episódio da Mitologia Nórdica, Histórias do Norte, assim como outras séries que eu tenho. Sendo assim, vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!